Os Arautos do Evangelho realizaram no passado dia 8, solenidade da Imaculada Conceição, mais uma confraternização de Natal entre pais, alunos e professores do Colégio da Instituição em Guimarães. O evento teve início com a Santa Missa, presidida pelo Padre Jorge Filipe e concelebrada pelos sacerdotes Padre Paulo Silva e Padre André Ferreira, Parco de Macieira da Lixa. A capela foi pequena para acolher a numerosa Assembleia, da qual fizeram parte a Presidente da Junta de Candoso, São Martinho, a Doutora Odete Lemos e o Provedor da Irmandade da Santa Cruz de Braga, Doutor Luís Rufo. Em sua homilia, o sacerdote destacou a importância da efeméride, salientando a devoção à Mãe de Deus como um aspecto essencial, secularmente enraizado no povo português, mas com uma relevância cada vez mais atual. Logo após a Eucaristia, os participantes tiveram a oportunidade de assistir a mais uma edição do Presépio Animado dos Arautos do Evangelho, uma exposição que todos os anos procura levar ao público a história do Salvador de um modo belo e apelativo. Nós somos movidos pelo amor de Deus, portanto, e o amor de Deus que está presente nos nossos corações e que se põe-se manifesto nas coisas bonitas que vamos vendo, que vamos celebrando, que vamos assistindo, como foi a celebração da Eucaristia, como foi agora a visualização e a apresentação do Presépio, em que este movimento que se nota, de facto, os Arautos deixam uma pegada importante para a Igreja, que é o sinal da alegria deste encontro com o Jesus, o Jesus que nasce e que vem para nós, é o mesmo Jesus que morre e que ressuscita e que está sempre connosco até ao fim dos tempos. Como é costume, a festa seguiu com convívio à mesa. Depois de uma saborosa refeição, os jovens apresentaram algumas músicas natalícias, encerrando o jantar com chave de ouro. O dia de hoje foi fantástico. Esta partilha, esta família grande, foi muito bom, foi enriquecedor, foi muito bom mesmo. E eu daquilo veio-me uma grande alegria. Foi muito bom estar aqui, ouvir-lhes cantar e estar todos em família. Achei-me muito bom, muito bonito, o Presépio é tudo muito bonito. Estou muito contente e muito feliz. É uma coisa tão bela, tão linda, que nem consigo encontrar as palavras para significar aquilo que a gente leva daqui. É uma coisa muito cheia, muito... sem palavras mesmo. É uma mensagem de amor, de paz, de tranquilidade e que as famílias se juntem num ideal que é transmitido com tanta verdade, com tanto amor e que nunca parem de evangelizar.